É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima organização. Eu sou o Murilo Pinheiro, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Hoje eu estou aqui com um convite a vocês. Nós temos um evento mais importante da nossa federação, que é um congresso. Congresso da Federação Nacional dos Engenheiros, que ocorre a cada três anos. Esse ano ele vem para São Paulo e nós vamos fazer esse congresso. A abertura dele será no dia 24 de setembro, na Sala São Paulo. Com a presença de governador, do governador do estado de São Paulo. Com a presença de ministros, com a presença de autoridades. Com a presença de técnicos de conhecimento muito importante. Nós estamos fazendo a abertura na Sala São Paulo e vamos continuar. A partir da abertura nós vamos para o Hotel Jaraguá. Novo Hotel Jaraguá, nós vamos continuar o nosso congresso. E convido a todos vocês, engenheiros, pessoas da área tecnológica, pessoas que queiram discutir a questão tecnológica do país para participar conosco. Venham, a porta está aberta e gostaríamos da sua opinião e do seu comentário sobre esse congresso e da sua contribuição para todos nós cidadãos e engenheiros brasileiros. Muito obrigado. É manifestação hoje, manifestação, uma filha que hoje realmente... Legenda Adriana Zanotto